Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei uma dica preciosa, que é como converter um número para extenso. E até então, não existia essa possibilidade no Excel. Eu fiz uma adaptação de uma função lá do Google Sheets, um script lá do Google Sheets. Eu passei vários dias fazendo essa adaptação e testando, estressando, para trazer a solução já pronta aqui para vocês. Então, conto com o apoio de todo mundo aí, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, tá? Para me ajudar aí nesse processo de crescimento no YouTube. Bom, o script eu vou deixar na descrição, tá? Basta você preencher o form, seu e-mail, seu nome e-mail e você vai receber um link para a pasta do meu OneDrive e você vai conseguir resgatar esse arquivo aqui, que é script converter números para extenso, ok? Mas como nós faremos isso no Power Automate? Bom, esse script, ele foi criado no formato TypeScript, que é como se fosse o substituto do VBA no Excel Online, tá? Então, você vai copiar ele aqui, tá? Vai copiar ele e vai criar um novo arquivo no Excel, o Excel Online. E vai colar esse script, tá? Você vai inserir esse script que você acabou de copiar. Aqui aparece a guia Automatizar, você clica nela. Vem aqui, Novo Script. Ele já vai criar uma estrutura de script para você imputar, só que aí você substitui tudo isso daqui, tá? E cola o seu código, que é todo esse código aqui, são 231 linhas, tá? Até o momento eu posso fazer alguma melhoria nesse código, mas até o momento são 231 linhas. Você pode renomear, então eu vou colocar aqui, ó, script conversão, tá? E vou salvar esse script. Salvei esse script, ele está salvo. Posso fechar, posso vir aqui e renomear esse arquivo. Vou colocar aqui números extensos, só para identificar. E essa planilha aqui do Excel, ele servirá somente para alocar esse script, alocar e executar esse script, tá? Então o legal disso é que aqui no Power Automate a gente consegue usar esses scripts como se fosse um pseudo-conector. É como se eu tivesse um conector personalizado agora disponível para utilizar aqui no Power Automate. Então vamos lá, ó, eu vou criar aqui um fluxo, eu vou criar um instantâneo, tá? Vou chamar aqui, ó, aula converter números. E vou pedir para ele disparar manualmente esse gatilho, tá? Então aqui eu vou criar uma nova variável e vou iniciar aqui a variável, vou chamar ela de vValor. E ela vai ser um inteiro. E aqui eu vou colocar 20.255, tá? 20.255. Vou colocar um valor anyway aqui. Agora, o que que eu irei fazer? Irei utilizar o conector do Excel, tá? Excel Online. E aqui nós temos, ó, executar script. E ele vai pedir para passar a localização onde está esse script. Então eu vou passar aqui, ó, tá no meu OneDrive for Business, tá na minha biblioteca do OneDrive. Vou selecionar o arquivo, que é o números extensos que eu acabei de renomear junto com vocês. E o script, o script, eu renomeei ele para script conversor, né? E perceba aqui, ele vai demorar uns instantes e vai carregar um campo aqui, ó. E esse campo é nada mais, nada menos do que a função que eu criei lá no TypeScript. E agora, o que que eu faço? Eu vou referenciar aqui o campo que eu preciso que ele converta, que é a variável que eu inseri aqui na etapa anterior. Posso salvar isso daqui e vou mandar testar, ó, mandar testar, executar manualmente, continuar, fluxo de execução, concluído. Agora ele vai executar. Ele demora alguns segundos e já conclui. E dentro desse resultado vai ter a conversão. Olha só que legal. Então, aqui, ó, 20.255. Olha o resultado aqui, tá? Então, agora eu posso utilizar essa informação, posso pegar uma informação, trazer para o Power Automate, utilizar esse script e depois enviar o resultado, tá? E esse exemplo que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou, ó, eu vou aqui no meu SharePoint, tem um SharePoint aqui que eu tenho só para brincar e eu vou criar uma nova lista nele, para ele carregar. Vou criar uma nova lista aqui, ó. Vou chamar de... Uma em branco, vou chamar de lista números. Lista números. E vou mandar criar. Aqui eu poderia inserir os campos e tal, o cargo, geralmente ele vem com o tipo texto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna aqui, ó. Vou chamar ela de... É... Extenso. Opa. Extenso, que é o resultado, ele vai ser... É um tipo texto. Beleza? E vou criar uma outra coluna de número. Que aqui vai ser o meu valor... A converter. Eu não vou colocar o... O acraseado, não. Vou deixar assim. Valoriza converter. Aqui. Número de casas decimais. Vou deixar zero. Tal. Salvar. Beleza? Então, aqui eu vou trazer isso daqui para cá. Essa coluna eu posso... Depois eu posso ocultar ela. Eu vou deixar ela aqui. Ela não vai comprometer nosso exemplo aqui, tá? Então, eu tenho uma coluna valorizar converter e uma coluna extenso. Lá no Power Automate, eu vou fazer uma breve modificação aqui. Que ao invés de ser um disparo manual, eu vou colocar aqui, ó. Um disparo quando um item for criado no meu SharePoint, tá? E eu vou dizer para ele de qual lista ele vai ficar observando essa execução. Então, é... A lista... Lista números. Essa daqui. Lista números, tá? A próxima etapa, eu vou usar novamente o conector do SharePoint. SharePoint. Mas eu vou pegar aqui, ó. Quando eu vou pegar obter um item, tá? Obter item. E ele vai pedir novamente qual que é o site, o nome da lista e o ID. O ID é da etapa anterior, quando o item for criado, tá? Então, ele vai pegar essa informação. E agora, nessa variável, ao invés de colocar um número manual, eu vou colocar o número dessa lista, do campo dessa lista, que é... Qual o nome que eu dei aqui? Foi valor a converter. Então, tá no V aqui, deve estar aqui embaixo, ó. Valor a converter. Então, eu quero pegar esse número. Eu tô pegando esse número, eu não preciso... Na verdade, eu não preciso nem usar essa variável aqui, tá? Vamos otimizar o nosso código. Agora, aqui, eu vou referenciar aquele campo. Valor a converter, tá? E aí, ele vai me gerar um resultado, tá? Ele vai converter aqui, ele vai me gerar um resultado. Então, de novo, vou lá no SharePoint. Usar o conector do SharePoint. Eu vou colocar aqui, ó. Atualizar. Item. Eu quero atualizar um item. Ou seja, ele vai pegar aquela linha, vai pegar aquela informação e vai setar bonitinho lá no nosso SharePoint. Então, aqui, agora, ó. O ID, que é obrigatório. Quando o item é criado. O Title. Vou usar o mesmo campo. Valorizar converter. Title, Title, né? Que eu quis dizer que eu vou usar o mesmo campo. Valorizar converter. Valorizar converter. Eu não vou mexer. E o extenso aqui, eu vou colocar o result da etapa executar script. O resultado. Tá? Então, vou salvar isso daqui, ó. Tô salvando. Vou colocar para testar manualmente. Ele vai entrar no modo escuta, né? Então, ele vai ficar observando tudo que eu fizer. A partir de agora, ele vai verificar se atende aquela condição. Se atender aquela condição, ele vai executar. Então, vamos vir aqui, ó. Editar no modo grade. Esse daqui eu vou colocar 1. Que é só um ID, né? Desse campo. E valores a converter. Vou colocar aqui, ó. 115, tá? Vou colocar mais um aqui. Dois. Eu vou colocar aqui 20.255.347, tá? E vou sair do modo de edição aqui. Agora, eu inseri duas informações. Ele tem que reconhecer. Que, na verdade, ele já reconheceu aqui. Então, ele capturou. Quando, né? Eu criei um item. Ele falou, opa, atendeu o meu requisito. Vou disparar. Ele foi lá e pegou as propriedades desse item. Observa que esse daqui é o item 1, né? Ele faz 1 por vez, ó. Ele pegou o valor. 155. Rodou aqui no meu script. E pegou aqui, ó. 155. E foi lá no meu SharePoint e carimbou. Vamos observar aqui, ó. 155. E aqui, 20.255. 347.000. É só não carimbou aqui o 1.000. Mas, é... Exatamente... Ah, não. Ele carimbou 5.000, né? 5.347. Então, certinho. E agora, basta você utilizar isso daí pra vida. Guardar esse script aí na gaveta. Sempre que você precisar, você poderá acionar. Lembrando, último aviso. Tá na descrição, ok? Não se esqueça de avaliar, deixando o gostei, se você curtiu essa aula. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tá perdendo. Se inscreve aí. Não custa nada. É gratuito. E fique ligado para os próximos vídeos. No mais é isso. Vou nessa. Valeu e... Falou! E até a próxima. E aí E aí E aí Vamos lá.